Música Seja bem-vindo a mais uma edição da TV Cartoon e hoje a gente começa com uma animação de Maurício Squarizzi. Molecagem mostra mais do mundo de brincadeiras de rua. Acompanhe! Acompanhe! Procurando uma ilusão, olha o mundo com um game na mão, olha o mundo, tanto ao moleque e ao peão. Música Olha o moleque na rua. Olha a rua pro mundo saindo, olha o moleque, olha o moleque, de repente o moleque sorrindo. Enrola o mundo na fieira, moleque, atira o mundo no chão. Faz o timundo colorido, moleque, rodar na palma da tua mão. Atira essa bolinha, moleque, pro bem fundo da virola. Dá um palmo, dá um tempo, moleque, e vê se não me amola. Olha o moleque soprando no mundo, frito bolha de sabão. Cuidado que ele é frágil, moleque, nem se deve pôr a mão. Toque, 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 sai da frente, o moleque vai passar. Toque, 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 quem é que vai querer acompanhar? Tchucu, 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 nesse trem de lá, vamos viajar. Pipoca, quando esquenta na panela, se veste de noiva num culinho só. Moleque, com quem será que a dona pipoca vai se casar? Olha o moleque girando o arco, pro mundo nunca para de girar. Ó moleque, me leve na garupa, nessa bicicleta, também quero passear. Olha o moleque e o seu patinete, na calçada brincando, fazendo rima. Ele gosta mesmo é de pintar os sete, está tudo legal, está tudo em cima. Brincando desse jeito a vida vale a pena, ele larga na frente, rua acima. Com seu rolimão faz uma cena, numa curva em S, vira esquina. Olha o moleque no cavalo de pau, olha o moleque no seu alazão. Não pule cavalo, não dê pinote, que esse moleque nada tem de pião. Olha o moleque com as pernas no mundo, que o mundo ele quer atravessar. São pernas de pau, das bem cumpridas, quem é que pode lhe alcançar? Uma bola vai pro fundo da rede, é claro que foi o moleque quem chutou. É gol de placa, é gol de craque, todo mundo comemorou. É gol de craque, todo mundo comemorou. Olha a pipa lá no alto, alegre com o vento a dançar É a mão do moleque, eu estou vendo Fazendo desenhos coloridos no ar Fazendo desenhos coloridos no ar Fazendo desenhos coloridos no ar Seu aroma para um passarinho Mas a árvore moleque é muito viva E te põe de castigo rapidinho Mas a árvore moleque é muito viva E te põe de castigo rapidinho MÚSICA MÚSICA E esse foi só o começo da TV Cartoon de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e já já tem mais. TV Cartoon de volta e agora a gente vê uma animação em homenagem aos 80 anos de idade do escritor e desenhista Ziraldo. Se divirta agora então com Ziraldo 80. MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Maringá, Maringá. E de Ziraldo, autor do famoso Menino Maluquinho, a gente vai agora para uma animação feita pelos adolescentes do Grupo Papo Geral e do Grupo Curumim aqui de Campinas. Raspa Taxa é resultado de mais uma oficina do Núcleo de Animação de Cinema. Acompanhe. Meu padrinho me deu uma viola. Minha mãe só reclama. Ai, esse menino só me amola. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. É o som que ela fala que eu faço. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Meu padrinho me deu uma viola. Eu toco. Meu padrinho me deu uma viola. Eu toco. Minha mãe reclama. Esse menino só me amola, 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 só me amola. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Minha mãe diz que é Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa Taxa, Raspa Taxa, Raspa Taxa. Eu não acho. Raspa-tach, raspa-tach, raspa-tach Eu não acho Raspa-tach, raspa-tach, raspa-tach Eu não acho! Raspa-tach, raspa-tach, raspa-tach É barulhinho de riacho Raspa-tach, raspa-tach Anime a sua comunidade é o nome do projeto que deu origem ao nosso próximo curta. Ops, acontece! Ops, acontece! No próximo bloco tem mais TV Cartoon, então fique com a gente, nós já voltamos! Estamos de volta com o último bloco da TV Cartoon, que vai exibir mais uma produção do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Agora você confere uma animação que mostra ex-combatentes da Revolução de 32, que se encontram para conversar sobre o período. Beija só! Café Vício Sorte que largamos de fumar, né? E por falar em vício... Tempo bom, mas com algumas pancadas de chuva tarde. Continuando a nossa série sobre a Revolução de 30... É, ajudamos os lenços vermelhos a amarrarem seus cavalos lá no obelisco da Avenida Rio Branco. Foi uma grande revolução a de 30, idealizada por paulistas, mineiros, gaúchos e paraibanos. Mas é com pensamentos, palavras e obras que se faz uma revolução. Palavras sem obras não resolvem nada. A gente não pode dizer que mudou a história, uai. Era uma tendência mundial. Como é hoje a globalização. Mais cedo ou mais tarde, 30 passaria. As ditaduras nunca são eternas. E nem os governos. E nem nós mesmos. O que desencantou o processo da Revolução de 30 era que Getúlio era um ditador nato. Assumido. Assumidão. É, às vezes a gente precisa mais de um ditador do que de um presidente. Olha aí a grande escola política deixada pelo saudoso Getúlio. Temos muitos exemplos ainda hoje no congresso. E pelo Brasil afora. Em 44 estivemos juntos lutando na Itália. Temperatura instável. Mais um programa de sua rádio. Hoje revivendo os gloriosos momentos da Segunda Guerra. Na guerra muitos de nossos amigos ficaram neuróticos. Mas Tchê, nós sempre fomos triamigos. E em todas as revoluções. Claro, estamos tomando café juntos novamente. Somos os melhores amantes. Fortes pancadas pela frente. Hoje mais um programa revivendo os momentos da Revolução de 32. Veja como tinha café em São Paulo em 32. O café dava poder econômico a São Paulo. Café é a principal riqueza do país. Mas não garantia a São Paulo o poder político. E o leite? A política do café com leite, o revisamento do poder entre paulistas e mineiros, a coisa não foi bem assim. Bah, pura invenção da ditadura. Até hoje só tivemos três presidentes paulistas. A Revolução de 30 era pra acabar com os ministros da República Velha. Ei, o que é isso, companheiro? Tenentinhos interventores. Pra não negar o cabelo de ninguém mesmo. Se todos os outros estados tinham um interventor local, por que só São Paulo tinha um interventor nordestino? Acho que Getúlio não gostava de São Paulo. E o tenente de São Paulo era seu amigo. Estranho, não? Pois São Paulo era o estado que mais contribuía com a federação. É isso aí, caro ouvinte. Só história pode entender aquilo que os homens não podem explicar. A razão poderia explicar. Não fosse um ditador atacado pelo ciúme e inveja. Será mesmo isso? Claro. As agitações eram incontroláveis. Ainda mais com um interventor militar em São Paulo. E não paulista. E servindo uma ditadura bastante explícita. Era um barril de pólvora. Trabalhadores do Brasil, tempo ainda no mundo. Mas não havia outro jeito. A Constituinte estava na boca de muita gente. Uma cobrança das promessas da Revolução de 30. Cobrança mesmo. E a mão opressora socava contra os chãos filhos do mesmo solo. Maus momentos aqueles. Muita gente de todo o Brasil queria uma Constituição. E choque de ideias dilacerava muitos corpos. Teve muita tortura. Essa face de Getúlio pouca gente conhece. Mais agitação na capital de São Paulo. Ontem meus legionários massacraram a população. Era noite da 23 de maio. Foi quando morreram os quatro primeiros heróis da Revolução. É. E mais outras duas pessoas também morreram. Era a Revolução de 32. Não havia retrocesso. Revolução constitucionalista. Que coisa mais abstrata. Lutar por uma Constituição privilégio de povos cultos. Havia um certo romantismo naquela Revolução. Uai, Revolução Romântica? Vimos São Paulo e os constitucionalistas de todo o Brasil lutarem pela democracia. Porém, o outro lado do Brasil feudal permanecia indiferente. E a ela interessava uma ditadura. Imaginem a oligarquia sem ditador. Trabalhadores do Brasil. Claro, com o ditador dando força pro sindicalismo paternal. Mas vá, o resto do Brasil não tinha outra escolha. E aí as elites partiram pra Revolução porque axé, pagode, sertanejo não leva ninguém pro céu. A alma humana precisa de algo mais sublime. São Paulo é fé vicia. Todos queriam uma Constituinte. Mas liderado por uma elite? Qual a Revolução sobre a face da terra que não partiu de uma elite? Todas! No plano inicial da Revolução, as tropas viriam do norte e do sul. Juntar-se-iam em São Paulo. Daqui seguiriam para o rio, para depor a ditadura numa grande parada. Cívica? Não, cardíaca. Ró! Pois paralisou o coração do Brasil. Que parada, hein? A Marcha Triunfal transformou-se em nossa maior guerra civil de todos contra os paulistas. E contra os Mato-Grossensos também. Pois é, os que viriam pra juntar-se vieram pra nos combater. Getúlio enganou o povão. Dizia que São Paulo, além de comunista, queria separar-se do Brasil. E por uma Constituinte, tivemos que nos virar sozinhos. Ah-ah! Junto com os Mato-Grossensos. Temperatura em declínio. Massas de ar chocar-seão no estado de São Paulo. Era 9 de julho de 1932. A ditadura começou a contar os seus dias. Irmão, baixem as armas. Nós de 100 mil voluntários se vim sustentar as posições paulistas. Mas não havia armas pra todos. Nas vozes dos poetas Nos beijos dos amantes No sonho que desperta Busque sempre por mim Na escuridão da noite No calor do combate Seja que se me amares Amarei sempre a ti Liberdade Liberdade Lute sempre por mim Nas pedras das trincheiras Nas muralhas dos fortes A paixão dos rebeldes Seja sempre por mim Na solidão do cássere No reviral da sorte No olhar em paz da morte Lute sempre por mim Liberdade Liberdade Lute sempre por mim Que falta fazer um cafézinho Uma hora dessas E os seus filhos? Ah, dois estão na Bahia E dois em São Paulo A minha filha de 11 anos Está em Campinas Eu não sou casado Mas tenho quatro sobrinhos Quantos? Quatro Duas gurias em Porto Alegre E dois guris em São Paulo Que café forte! Minha mulher está costurando fardas E preparando alimentação pra frente leste É, as mulheres deram suas joias Seus maridos E também seus filhos E muitas ainda combatem Viva Maris Guasabia! Viva! Avançai sobre a República Comunista de São Paulo Estamos perdendo terreno para os ditatoriais Protejam-se! Massacrai a República Constitucionalista de São Paulo Viva a tentadora gentulista! Sustentai o fogo que a vitória é nossa Ditatoriais implacáveis! Aí, seu constitucional Tua mãe está na zona! Uma que? Só se for na zona de combate! Vamos fazer sopa de paulista! Hahahaha! Tá na hora de usar uma claque então, é? Lembrei de minha sogra Que língua tem aquela mulher? Suponho que tua sogra esteja do lado da dentadura Pode ser! Certas sogras são mais iguais que as outras Guarde a matraca para a noite É mais fácil de enganar os ditatoriais A direita não tinha interesse em divulgar os ideias dessa revolução Porque o exército brasileiro estava dividido entre constitucionais e ditatoriais E as esquerdas vão supor que os barões do café obrigaram o povo a lutar só pra ter de volta o poder? Tanto sacrifício para pouco reconhecimento, talvez Somos idealistas Por enquanto, o futuro não nos interessa Estão sem munição, te temos armistício? Quantas balas ainda temos? Quatro Mas então, Che É sendo demais para pedir armistício? Infelizmente nenhuma ajuda do estrangeiro Nem dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem da concha em China Estrangeiro não se preocupa com democracia além de suas fronteiras, uai Só querer manter as ditaduras Eterna fonte de suas riquezas Acabou a quarta bala Uai, estamos cercados Não sobrou nem bônus Bárbaridade Será que Deus está do nosso lado ou do lado deles, hein? A guerra não é uma questão de Deus Não pode durar mais Chegou o momento Bom, que elevem apenas nossos corpos Morro, mas não me entrego, ai Nosso sangue derramado não será em vão Venceremos pela ciência Não havia mais nada a fazer sobre as trincheiras vazias Foi duro dizer adeus às armas E tu? Não vais devolver o capacete? Não Esse é um presente do bônus É um presente do bônus É um grande A CIDADE NO BRASIL A TV Cartoon fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL